O Cinema DL veio até o Museu da Imagem do Som de Santos aqui no Teatro Municipal Brascubas conversar com os realizadores dos projetos musicais no MISC e Cine Club Broadway Voices. Os projetos resgatam os grandes musicais de todos os tempos com vasta programação realizada em parceria entre o Broadway Voices e o MIS. Toda primeira e terceira quarta-feira do mês, às oito da noite, tem sessão de um musical clássico ou moderno no CineBV. O CineBV é um projeto que vem desde a época que eu comecei o Broadway Voices, que a finalidade principal era levar para as pessoas que faziam parte do projeto, eles conhecerem esse mundo dos musicais, que eram muitos jovens, adolescentes, que queriam fazer parte do projeto em homenagem aos musicais, mas não conheciam os musicais. Através de um dos integrantes do Broadway, houve essa sugestão de a gente fazer uma parceria com o MISC, com a Raquel, que eu já conhecia também, uma pessoa maravilhosa. Da gente trazer o CineClube BV para o MIS, por ter um espaço maior, eu fazia na minha casa, que era um espaço bem menor, e poder até abrir para um público externo. Projeto Musicais no MIS. Então, o Musicais no MIS, quando eu vim conversar com a Raquel a respeito, ela sugeriu também que a gente fizesse num outro dia, num outro horário também, semanalmente, com uma outra programação que fosse ligada a ciclos temáticos. Então, por exemplo, a gente começou, em abril, a gente começou com o ciclo Bob Fosse, por sugestão dela mesma. A gente apresentou o Chicago, o All The Jazz e o Cabaré. Os filmes do próximo ciclo, quais são? Então, da contracultura, deixa eu ver, na ordem vai ser, vão ser Jesus que o Superstar, depois Godspell, depois vai ser o Rock Horror Show, Tommy, e aí a gente termina com Ré e a Rosa. Quando a luna está no centro da terra, e a Jupiter aligns com a Mars, então a paz guiará as planas, e amor guiará as stars. As sessões do Musicais no MIS ocorrem às sextas-feiras, às três e meia da tarde, e são seguidas de bate-papo com Fernando Pompeu. A gente sabe que existe um público muito grande de cinéfilos e de fãs de musicais. Então, assim, a gente abrir aqui a sala do MIS, com mais uma janela de exibição, mais um espaço onde as pessoas possam vir curtir o cinema, entrar nessa imersão de uma sala de cinema, e aí curtir o que gosta, que são os musicais, é muito bacana. O Broadway Voice tem um trabalho belíssimo aqui em Santos, e na nossa região inteira. E o Fernando é um cara que conhece muito de musicais, muito desse universo. Então, trazer esse conhecimento e abrir isso, poder democratizar isso com o público, é uma coisa muito bacana. E o MIS tem essa função mesmo. Segundo Raquel, o MIS tem recebido um público médio de 25 pessoas por sessão. Então, a gente está muito feliz com o resultado, e a gente quer mais que isso seja divulgado, e que as pessoas possam curtir o que é esse universo dos musicais. Qual é o endereço do MIS? O MIS fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48, no andar térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão, embaixo do Teatro Municipal. O Cinema DL vai ficando por aqui, acompanhe as notícias e a programação de cinema da região, no site diariodolitoral.com.br.br. Até o próximo programa. Tchau.